Opa, e aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Policial Patife E é isso aí pessoal, no vídeo hoje estamos aqui com o oficial Will, vai ser o oficial Will, ele parece um pouco o Will Smith, né? O Will Smith mais feio e tal, mais sugado pela vida, mas parece um pouco o Will E vamos hoje, mas o Will não vai ser um policial normal não, o Will vai ser um policial do trânsito, galera, sim, deixa eu pegar a viatura Olha que louca, olha que louca a viatura, gente, da CT, que foda, só que tá muito escura, por que que tá tão escura assim? Não dá pra clarear ela mais um pouquinho? Não dá, né? Cara, mas olha que bagulho foda, olha os detalhes, olha o CT, vai, caraca, amor, da de São Paulo, né? Não sei como é que chama, isso aqui é CT, é o departamento de trânsito aqui de Sampa, né? E hoje nós seremos CETs, jovens, vamos pegar nosso parceiro aí, obviamente, que vai ser um bom CT, precisa ter o simbolozinho da Fiat ali, é um mapalho Olha a perna dos caras ali, gente, que horror Cara, mas é muito irado o carro, hein, velho, olha que louco os detalhes e tal Ele só tá escuro, eu queria saber que cagada que aconteceu pra ele tá assim Eu não vou atender chamados Como é que eu coloco que eu não quero atender chamados? Eu acho que eu vou ter que atender um chamado pra não atender chamados, enfim Mas só eu ir falando, não, olha a roda é meio torta, né? A roda da direita ali, ela é um pouquinho pra fora Mas tudo bem, deixa eu ficar parado Eu vou ligar aqui o ANPR, certo? Porque a gente é CT, moleque, então a gente tem que obedecer a nossa função na vida, né? Apesar que tá rolando perseguição por aqui, ó Pera aí, eu como um bom guardinha da CT Eita, o cara tá armado, galera, vocês tão loucos? Eu já desarmei ele ali, ó, só com uma porrada do carro de ar Ah, vai, acaba com esse cara logo, vamos fazer assim, ó Tchau Caraca, é nóis, eu já me levei do cara porque eu sou CT, eu sou guarda de trânsito Bom, galera, aqui em São Paulo, né, a CT diverge opiniões Por ser uma polícia que acaba lidando diretamente com o cidadão, né? O cidadão do bem, ela acaba multando, né, os veículos fora do rodízio, esse tipo de coisa A função da CT é ajudar no trânsito Opa, tem aqui, ó, um veículo é procurado aqui, até com a gente Aqui em São Paulo, muitas pessoas não gostam, né, da CT, falam milhares de besteiras Mas são fundamentais pra manter a ordem no trânsito, são oficiais da lei Então temos que respeitá-los E quando eu vi que tinha viatura lá, eu achei animal Eu falei, mano, eu faço questão de jogar de CT hoje pra galera ver como é difícil a vida de um CT Mas olha, eu particularmente, aí na minha vida real, nessa vida de trânsito Eu já vi os CTs, mano, comendo cada coisa, mano, se ferrando, sabe? Porque, mano, tá chovendo, às vezes o farol queima São eles que tão lá, velho, substituindo ali o farol É cidadão xingando, eles se arriscam, eles usam o uniforme, né, chamativo e tal E as pessoas realmente são bem agressivas com a guarda do trânsito E, cara, que é um absurdo, né, velho Porque, afinal de contas, peraí que teve alguma... Eita, porra, tá rolando um ataque na delegacia aqui, velho Vamos usar de todas as tropas aqui pra ajudar Caraca, velho, a gente tá no modo hardcore, hein É bom lembrar disso Ó, eles nem vêm pra cima porque eu sou CT ou não sou PM Cadê, ó Eles mal esperam Ai, ai, caralho, tem um adi... Peguei, 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 headshot aqui, ó Esse ataque na delegacia, moça... Uou, 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 uou Peguei, peguei Peguei num tiro só, rapaz, nossa senhora Eu vou ser malandro, eu vou ser transferido pra polícia Eu vou ficar atirando desse jeito, velho Cadê, ó, tem uns caras ali, ó Uou, peguei Ai, 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 caralho, na hora que eu fui atrás, ele tirou a arma Pera, vamos vir por aqui Ai, ai, eu não vi que ela tava aqui, meu Deus do céu Socorro, socorro, tô sendo baleado Meu Deus do céu Obrigado, hein, mano Caraca, o Will Smith... Caraca, dois Will Smith, agora que eu vi, velho Caraca... Now this is the story Ah, no banal, my life... Tá, beleza Caraca, essa foi tensa, hein, mano Mas beleza, aqui, ó Ajudamos os nossos amigos policiais e militares E a gente volta agora pra nossa... Pra nossa ronda de CT E agora só de CT mesmo Porque, como eu atendi esse chamado Agora eu não recebo mais chamados até eu autorizar, né Então agora a gente vai só realmente fazer a ronda aí Procurando veículos, jovens Bom, então como eu tava falando, é uma polícia São oficérios da lei São pessoas que são responsáveis Cara, pelo menos aqui em São Paulo ainda, mano Pelo funcionamento do trânsito mais terrível do país Quem sabe um dos trânsitos mais terríveis do mundo Que é o trânsito de São Paulo, né Então a gente tem que respeitar Eu achei irada A viatura só tá escura, né Eu acho que esse negócio dela ficar escura É alguma cagada que eu faço na hora de instalar o mod Eu tenho que descobrir, mas... Mas infelizmente esse negócio de mods é... É bem obscuro, né, mano Pra quem não entende tanto assim Mas mesmo assim, o carro é louco, hein, tio Bom, vamos fazer na ronda Se começar a aparecer só táxi aqui Eu ligo e começo a atender esse chamado, né Porque aí vai ser sinal de que bugou o jogo Aí pra aparecer qualquer problema de trânsito Só com táxi aqui é o inferno Vamos ver Aliás, achei um, ó Opa, tem um veículo ali que é reportado como roubado, né Vamos pra cima dele, então Deixa eu dar a volta aqui Quem que é? Esse cara aqui, não é? Opa, bati sem querer Ah, você vai vir resolver isso comigo Ó, eu tô falando que as pessoas não respeitam a CT, galera Parou, 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 parou Você não vai, você não vai correr Tá me tirando, rapaz Bom, primeiro de tudo Agressão é um oficial da lei, certo? Então, tudo já começa que você vai ser Vai ser preso já por agressão Você entendeu, campeão? A parada é que a gente ainda vai descobrir Se o seu carro, se o seu veículo aqui Que o senhor está portando Não é um veículo roubado, né Por cima de tudo, né, mano Deixa eu dar uma olhadinha aqui no porta-malas do veículo Vamos ver se eu consigo Vamos ver, vamos ver Cheirei ali, não achei nada Tá vazio É, vai ficar só por agressão mesmo, né Vai ficar só por agressão Vamos chamar aqui Tá vindo? Deixa eu só chegar aqui perto E ver se eu consigo ainda assim Pegar alguma marcação aqui do veículo, né Nada desse lado Nada desse É isso aí, mano Acabou Tudo bem, vai, vambora Tá vindo uma viatura ali atrás Já vindo buscar o seu O seu O seu Ramirez ali A gente vai embora Vem, filho Ahn... Ó, peraí Tá falando que eu preciso realmente Passar detalhes pro controle Eu preciso chegar aqui perto do carro, né Eu não sei onde Porque se eu for no porta-malas Ele abre o porta-malas, certo? Então tem que ser, tipo, mais ou menos por aqui, assim, ó Aí, beleza Vamos ver, ó Transmitir pro rádio Vai, Will Smith, caralho Fica dançando com o rádio aí na mãe Não passa Ó É, ó Acho que é roubado mesmo Mas e aí, o que eu faço? Foda-se Foda-se Ah, fiz minha parte, velho Eu não sei o que tem que fazer aqui, na moral Não dá pra solicitar guincho, tá ligado? Ia ser irado Imagina solicitar o guincho Aí ver o Franklin com o guincho do GTA V Ia ser bem louco Vai, tio, vem O Will Smith 2 ali é muito louco, né, mano? Bom, vamos atender chamados, então, pessoal? Vamos liberar Tem um mugging A gente vai pegar esse mugging E depois talvez eu pegue mais um veículo Vamos lá Vamos dar um gás aqui Que esse carro é todo torto Mano, o cara é muito louco, mas é torto, né, velho? Mas ele é da hora Mas é torto Mas é legal Mas é torto Olha, ó Asterisco 156 pra chamar a CT CT é... Ah, esqueci, mano DST, Departamento de Tráfego É... CT Sem... Puta, não lembro o que significar sigla do CT Eu devia ter procurado antes, mano Normalmente eu procuro essas coisas Eu gosto de me informar esses dias Olha ali, olha ali, olha Eita porra, velho Você dá um tiro no inocente, rapaz Pronto Eu sou um guarda do trânsito, fera Meu negócio resolve tudo de dentro do carro Travei o cara com a lixeira ali Ah, travou na lixeira Resolvido Mais um problema é resolvido Vamos chamar aqui uma... Os caras pra pegar o corpo E já estamos prontos pra receber mais um chamado Essa foi tranquilão Maluco folgado, mano Deu um tiro no inocente ali Eu precisava ter visto... Bom, inocente não precisa de ajuda não, né Ele levantou e saiu caminhando Tá de boa O que é um tiro nas costas, né? Nada demais Beleza Opa, veículo roubado Veículo roubado é com a gente mesmo Tá rolando uma perseguição por aqui Eu vou dar um gás Sai da frente de todo mundo Beleza Ah, ele tá lá embaixo Então a gente vai improvisar, ó Uou Uou Eu não sei virar o carro pra direção certa E agora? É no mouse? Não Ah, mas deu certo ainda Ah, moleque Já trombei Já deitei aqui certinho, ó Tudo bem Eu podia ter ido um pouco melhor nesse salto Mas tá valendo Vamos Opa Foi Cara, agora que eu tô pensando Eu nem lembro que carro que eu falei que esse carro é Mas eu espero que eu não tenha falado Mano, eu acho que eu viajei na hora que eu falei que carro que é esse Eu não vou nem falar Porque eu não lembro se eu falei ou não Mas eu tenho certeza que eu viajei, mano Meu Deus Eita porra Eu tô destruindo toda a cidade aqui pra entrar nessa perseguição Caraca, meu carro tá fumaçando muito, mano Sai da frente Sai, 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 sai Beleza, chegamos É por aqui, ó Que tá rolando a perseguição Que isso A galera A galera Então, pessoal Olha as viaturas da polícia, gente Olha os caras que são muito loucos, hein, mano A polícia tá tentando prender os caras, ó Eles ali Ó, campeão Você para por aí Aquele ali Não quer descer do carro, velho A gente senta a bala nele Tchau Se livramos de um Esse outro aqui Ah, nossa senhora Que caos, gente Meu Deus do céu Olha o que os caras fizeram, mano Dois bandidos roubando o carro, Will Se tem noção disso, velho Meu Deus do céu Essa cidade tá maluca Esse pessoal precisa Pessoal precisa de um treinamento melhor, Will Bem, vambora Vamos dar um rolê Para a gente achar um último veículo Suspeito Porque desbugou os táxis, né Agora a gente pode dar um rolezinho Mais na moral aí Procurar algum veículo Que tenha Alguma denúncia de roubado Ou coisa do tipo Fica de olho nas placas aí Will 2 Que o bagulho tá louco, tio A gente aguarda A gente aguarda de trânsito, né Olha os cones Daora o cone ali atrás também, né Isso é muito legal O cone é uma ferramenta indispensável Ô, corno Indispensável na hora que você vai Cuidar do trânsito, né Bom, por enquanto tá tranquilo O ANPR tá ligado? Eu nem sei se tá ligado essa porra Deixa eu ver Tá, tá ligado Demorou Vamos dando um rolezito E procurando qualquer veículo suspeito Os caras estranham Mas é lowrider, né Lowrider tem esses carros antigos Mesmo é Parece estranho Mas é só um lowrider É só um lowrider, jovens Quando eu faço a curva Minha roda sai mais ainda, velho Esse carro da CT é bem bugado Mas ele é legal pra caramba, mano Eu gostei do veículo Que droga, né Eu vou ver depois Que cagada que eu tô fazendo Na hora de De instalar essa bodega Caraca, nenhum chamado, mano Olha Um monte de carro parado Todo mundo na moral Já dá alguma multa, né Pegar alguém Estacionando no lugar errado Esse cara aí dá multa Vamos ver, a gente vai cortando todo mundo Uma hora aparece Porra, ninguém ainda, velho Você Não Taxista Não Tá difícil, jovens Tá difícil Opa Licença expirou De algum veículo aqui atrás Pera aí Vamos ver qual que é Opa Não, não, não É ali na frente Tá parado Qual que é o veículo É por aqui, ó Tá aqui na minha frente Ah, esse azulzinho mesmo, né Vamos ver o que pode ser dele aqui Transmita informação pelo rádio Beleza, cheguei, apertei Vamos ver Pô, eu falo pra ele falar Ele começa a gritar, mano Maluco louco da porra Vamos ver se a central Tem alguma coisa aqui Ó Tá falando que é uma violação de trânsito aqui Aparentemente Então tem alguma cagada Vamos ver o que mais Eu consigo multar ele, então Deixa eu ver Não Deixa eu ver do outro lado aqui Eu acho que eu multar É só se ele fizer alguma cagada, né Deixa eu dar uma olhada No porta-mala Caralho, mano Meu carro me travou aqui, tio Deixa eu tirar o carro Oh, Will Você tá caindo de besta aí, rapaz Vem cá É só tirar o carro só Pera aí Não precisa entrar não, filho Oh, nossos assistentes Ficam muito loucos, né, mano Vamos ver aqui Quero revistar ele Aparentemente Eita, que da hora, velho Eu nunca tinha visto Que esse aqui ia abrir diferente Beleza, eu não achei nada O carro tá tranquilão, né, jovens Eu não tô vendo nenhum problema Aqui com esse veículo, não Já passei Os caras falaram que nada Mas ainda tá dando treta ali Ainda tá aparecendo a marcação em cima Mano, eu não sei o que fazer Sério Eu não consigo multar Eu não consigo fazer nada Então vambora, Will Não tem nada aqui pra fazer não, filho Vambora Foda-se Cadê o Will? Cadê o Will? Ali, veio Demorou Deixa eu voltar a aceitar chamados aqui Porque esse negócio de carro Nunca dá muito certo O que tá fazendo a sua mula? Volta Aí, beleza Ahm, tá Tem alguns veículos por aí Veículo usado pra fuga Que isso? Que isso, gente Esses pessoas estão malucas Que veículo que é? Opa, tem algum Tiroteio, tiroteio Cara, esse CT é o mais pauleira Que eu já vi, mano A gente só sai mandando bala Em todo mundo, velho Aqui é sem Sem miguerra A gente queria muito sair Da CT pelo jeito Porque a gente só se envolve Nas furadas cabulosas, mano Vem, entradinha aqui Esse GPS do GTA É bem estranho, né? Eu era muito acostumado com ele Mas o do 5 é tão melhor Que a gente fica assustado Ai Desculpa aí Desculpa aí, tio Por aqui, ó Tá rolando Tiroteio Tá mandando investigar a área Mas aparentemente não tem nada Meu Deus Imagina se tivesse, né? Caraca O tiroteio é cabuloso, mano É guerra de gangue aqui Beleza Eu matei o primeiro Tem outro aqui, ó Peguei mais um Eu sou muito zica, né, mano? Fala sério Fala... Olha, olha, olha Peguei, não peguei Caraca Tchau Headshot Tem cara na quadra de tênis Aqui, ó Pera aí Opa Tomei um tiro Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei, peguei Caiu, garoto Caraca, mano Todo mundo na quadra de tênis O que é isso aqui? É dois times de tênis? É Corinthians e Palmeiras Jogando tênis agora? Cadê? Tem um cara ali atrás, ó Mas não me acessa Os caras são muito ruins, né, mano? O que os caras são ruins Eu sou zica pra caralho, moleque Ô, o Smith é um dos melhores policiais Que eu já vi nisso aqui Não, this is story Olha o dançando Upside down Bom, pessoal Então é por aqui que vamos terminando mais essa ronda Eu fico muito feliz Que o jogo voltou a funcionar normalmente E eu consegui manter as viaturas ainda Como vocês puderam ver Olha eu pulando o muro aqui, beleza Eu tô realmente bem feliz Eu acho que Essa é uma série que eu gosto bastante Mas os mods realmente são bem difíceis De manejar e de controlar e tudo mais Então, só de saber que a série tá aí de volta Eu fico muito feliz A gente vai intercalando L, M, T, A e direto aí, né O Daisy Walking Dead lá O GTA Walking Dead Eu espero que vocês tenham gostado de mais episódios E assim, não esqueça de avaliar Deixando seu joinha, seu favorito Se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo Muito obrigado por terem ajudado até aqui Um abraço do Will Smith, Patife Até a próxima E valeu!